Fala monigas e moninhas, tudo bom com vocês? Eu falei que a gente ia começar a ter vídeo toda semana nesse canal E hoje, quarta-feira, como prometido, mais um vídeo aí pra vocês Hoje nós vamos mostrar como você vai fazer esse fly animado aqui Só utilizando o Photoshop, beleza? Então já deixa o dedo no like, já estoura o dedo no like Já deixa o dedo no like, já estoura o dedo no like Se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá pra aula Como fazer o fly animado no Photoshop, partiu! Bora então começar mais uma aula aqui no nosso canal Free PSD Flyer BR E aqui a gente tá com o nosso PSD Gospel aqui do Claudio Duarte Esse PSD tá, galera, tá disponível lá no Design Premium Quem quiser fazer parte do Design Premium, o link tá aqui embaixo É só entrar no nosso site lá e você vai poder fazer parte do Design Premium Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês Como que a gente vai animar essa arte aqui, ó Somente utilizando o Photoshop Então eu vou mostrar o passo a passo O que que tem que ser feito Aonde que tem que buscar as luzes Música, tudo certinho aqui pra vocês Então bora lá começar Bom, a gente tá aqui, ó A vantagem aqui do Design Premium é isso, né Que vem tudo organizadinho Ajustes, informações, logo, tudo organizado Então, pra editar aqui no Photoshop Essa organização é muito importante Fica bem mais fácil de você fazer Então vamos lá Eu tenho aqui, ó Janela Vou clicar aqui, ó Linha do tempo Então o Photoshop vai abrir aqui, ó Linha do tempo de vídeo Se caso o seu não aparecer Verifique a sua versão do Photoshop No meu caso aqui Eu tô utilizando, ó O Photoshop CC A versão 20.0.6, tá Então se você tiver essa versão Ou a versão mais recente Quanto mais recente Você vai ter a linha do tempo, beleza? Então, ó Vamos criar a linha do tempo aqui E aí o que que eu vou fazer? O primeiro passo que a gente tem que fazer É converter essas imagens Como objeto inteligente Então aqui, ó Por exemplo, eu tenho o fundo Que já tá separado Eu vou pegar aqui, ó Converter o objeto inteligente Então já Virou uma camada só A gente tem aqui Texto Vamos converter Em objeto inteligente também A gente tem ajustes e textura Quando é ajustes e textura Eu não indico você converter Como objeto inteligente, tá Eu indico que você deixe ele assim mesmo Como uma pastinha E a gente vai editar ali certinho Então ajustes a gente não vai mexer A gente vai deixar ele Separadinho aí Elementos Que elementos são esses? Esse é o elemento lá de trás Então a gente vai converter Como objeto inteligente Cadê? Converter em objeto inteligente Nossa foto Mesma coisa Ajuste frente Nesse caso A gente pode tirar Ou pode colocar Né? Eu vou deixar ela Aqui Se eu converter Como objeto inteligente Olha o que vai acontecer Tá vendo? Aí você vai ter que voltar Ela Pro modo de mesclagem Tá? Então como a gente Tá utilizando Várias camadas A gente pode fazer isso Tranquilamente Voltou pra divisão Tá tudo certo O nome aqui A gente vai Juntar também Como objeto inteligente Elementos Aqui da frente Eu tô fazendo isso Galera Pra ficar bem mais fácil Na hora da edição Porque Senão fica um monte De camada E você não sabe O que é o que E aí você se perde Na hora de De editar aqui Logo Informações E Por último A gente tem o ajuste Como esse ajuste A pesquisa De cores A gente não vai mesclar Porque se eu converter Como objeto inteligente Ele perde A tonalidade Certa dele Tá? Então a gente Deixa ele normal O que eu quero Explicar aqui pra vocês Bom O fundo A gente quer fazer Algum movimento No fundo A gente vai definir Agora Aqui a gente tem A nossa linha Do tempo Certo? O Photoshop Já dá uma Predefinição De 5 segundos Pra você Então você vai decidir Ah, meu fly animado Vai ter 15 segundos Então Você vai clicar Na camada E você vai ter Que ampliar ela Beleza? Então se você não quiser Fazer nenhuma movimentação Lá no fundo Você joga ela Pra 15 segundos Se caso você quiser Eu sugiro que você Faça o seguinte Primeiro faz a movimentação Em 5 segundos Que fica bem mais rápido E depois você Amplia pra 15 segundos Então vamos lá O que eu quero Fazer nela Vou clicar aqui Invertido Se eu clicar Invertido Na linha do tempo Aqui na camada Vai aparecer Movimento E aqui Tá aparecendo Sem movimentação O que nós vamos fazer Nós vamos clicar Nela E a gente pode Colocar aqui Zoom Vamos desmarcar O redimensionar Para preencher Tela de desenho E vamos dar um enter O que vai acontecer Durante 5 segundos Vou dar um zoom Pra vocês verem Durante 5 segundos O fundo vai dar um zoom Tá vendo ali Ele deu um zoom Tá se mexendo Lá no fundo Se você quiser ampliar Agora Você amplia ele Pra 15 segundos Ampliou pra 15 segundos Ah Felipe Mas eu quero editar Esse zoom Eu quero deixar ele Mais rápido Eu quero deixar ele Mais lento Como que a gente faz Tem a setinha Aqui do lado Mostrando aqui Pra vocês Clicou nessa setinha Vai ter O ponto inicial E o ponto final Então você pode Decidir Aí E isso vira Parte manual Tá galera Então vamos supor Em 2 segundos Eu quero que ele Amplie Bastante Ó Vou ampliar ele aqui Pronto O Photoshop Já tá Identificando isso Tá Ó lá Ele já tá ampliando Beleza Então aí você vai Decidindo o que você Quer fazer aí Eu vou ampliar pra cá Ah eu quero que Que agora ele venha Um pouquinho pra cá E E aumentar ele também Ó Leva a régua A linha do tempo Que é a sua réguinha Aqui Dá um CTRL T Faz um movimento Joga pra onde você quiser E o Photoshop Digamos que vai Se virar Pra dar esse movimento Aí pra vocês Entendeu Ó Tô fazendo aí Vou diminuir ele Agora por exemplo E aqui o final Vou deixar ele Sei lá Aumentando Pronto Vamos ver como que ficou Só essa animação Do fundo Ó Ó A animação Do fundo lá Tá se mexendo Ó Agora vai ficar mais fácil De identificar E o Photoshop Já deu todo o movimento Pra gente Então Primeiro passo Do fundo Tá tudo certo Agora a gente tem Aqui o texto Digamos que eu quero Que esse texto Saia lá de cima Pra baixo De cima Pra baixo Então a gente vai Clicar invertido Sem animação A gente vai colocar Aqui então Deslocar Vou colocar Deslocar Vou tirar Redimensionar Pra preencher A tela de desenho E aqui a gente tem Um ângulo Como eu quero De cima pra baixo Eu preciso trabalhar Com menos 90 graus Certo Dei o enter Cliquei aqui Do ladinho E aí o Photoshop Já tá fazendo Um movimento Pra gente Beleza Vou deletar O movimento Final E vou arrastar Lá pros 15 segundos Vou vir aqui No primeiro movimento Cliquei nele Vou dar um Ctrl T E vou jogar ele Lá pra fora Joguei lá pra fora Com quantos segundos Eu quero que esse texto Entre Ah eu quero em um segundo Por exemplo Então você vai arrastar Sua régua E vai descer Com ele Até a parte Desejada Dá um enter Ó O Photoshop Já tá fazendo O movimento Felipe Eu quero que ele fique Tipo Meio que pulando Né Balançando ali Então você vai fazendo Isso ó Avança um pouco Abaixa Avança um pouco Sobe E vai Definindo aí O que você quiser Tá Ó Vou fazer bem rápido Aqui pra gente Não enrolar muito Dessa aula E isso funciona Pra tudo Aqui tá Funciona pra tudo Então ó Acompanhando aqui ó A gente já fez Uma movimentação Legal As outras partes Estão sumindo Porque a gente Não mandou Até os 15 segundos Então vamos fazer Isso aqui com a textura Vamos fazer isso Com as luzes Pra que fique Tudo certinho Né A gente tem aqui agora O próximo É o elemento Felipe Eu quero que esse elemento Gire Então a gente vai colocar aqui ó Girar Desmarca Redimensionar Para preencher a tela de desenho Desmarcou E aqui você coloca o sentido Eu quero o sentido horário Ou anti-horário Vamos colocar o horário Photoshop já Deu Um movimentozinho Pra gente E aí você Decide se quer Deixar esse movimento Ou quer fazer O seu próprio movimento Se você quiser fazer Você vai fazer o seguinte Ctrl T Vai rodar ela Entendeu Nesse caso aqui ó Eu vou só brincar Eu não vou Rodar ela 100% Eu vou só dar Um movimento dela Indo e voltando Rotacionar ela Indo e voltando E por fim A gente pode Deixar assim Olha lá Beleza? Vamos pro próximo passo A gente tem A foto Agora né A gente tá com a foto E aí vai decidir você De onde que você Quer que venha Vamos colocar Que eu quero que venha Lá de baixo De baixo Pra cima Então a gente vai clicar Invertido Vamos em deslocar Tirar o redimensionar Para preencher a tela Para preencher a tela De desenho Nesse caso vai ser 90 graus Beleza? Vamos Clicar ali na setinha Apareceu o nosso movimento E o primeiro movimento A gente vai trazer ele Para fora Para fora O segundo movimento A gente vai trazer ele Para dentro Se eu quiser Se eu quiser fazer Movimentação Durante o flyer Nele Eu posso fazer O que eu quiser Eu quero colocar ele Só dando uma balançadinha Vou fazer pouco movimento Tá galera? Para não ficar tão extenso Assim E é só Se você Rotacionar Só um pouquinho Ou levantar ele Abaixar ele O photoshop Já vai identificar Vai fazer um movimento Bem bacana Pronto Acho que aqui já está bom Olha lá A gente já está dando Todo o movimento dele Vamos arrastar Essa parte também Que é só ajuste Eu não quero Movimentar ajuste A gente tem a logo Cláudio Duarte A gente vai fazer Somente ela aparecer Eu não quero Movimentar ela No nosso photoshop Então o que eu faço Arrasto até os 15 segundos Que eu não vou fazer Movimentação Vou clicar aqui No quadradinho E vai ter aqui Arraste para aplicar Isso aqui é como Se fosse uma transição Bem básica Bem simples Então a gente tem aqui Atenuar Atenuação cruzada Você vai excluir a sua Vai clicar E vai arrastar Na onde você quer E aqui Vou dar um zoom Aqui para vocês verem Ficou Como se fosse Uma rampinha Aqui Uma rampinha Ela é a duração Que vai levar Para aparecer Então se você jogar Ela aqui em 2 segundos Ela vai Vai aparecer em 2 segundos Se você colocar assim 5 segundos Ela vai aparecer em 5 segundos Então você decide aí Qual é o tempo No caso aqui Eu vou colocar 1 segundo Olha lá Cláudio Duarte Aparecendo ali Beleza? Os elementos Se você quiser Fazer algum efeito Você pode fazer Nesse caso aqui Eu não vou fazer Vou deixar eles paradinhos Na verdade Vamos fazer um movimento Bem simples Para ele não ficar tão parado Clicar em invertido Girar Redimensionar Vou só Deletar o primeiro passo Vou colocar aqui 4 Ele vai ter que dar Uma rodadinha assim 8 Ele vai ter que voltar Aqui E aqui Pronto A gente está com a data Agora A data eu quero que aconteça A mesma coisa Que a logo Então eu vou arrastar Ela para cá Logo Designer Premium Também vou arrastar Vou vir aqui Colocar um aqui E um aqui Ah eu quero que Primeiro apareça A data Então Você coloca a duração Um pouquinho mais Para logo Tá Ó Temos o endereço Que você pode colocar Vamos supor Saindo do lado direito Para o esquerdo Então o que você vai fazer Clicou em invertido Deslocar Tirar o redimensionar Para preencher Tela de desenho Você pode deixar aqui O ângulo de zero Tá certinho E aí você dá o enter Clica na setinha Do lado E vai definir Qual é a movimentação Primeiro movimento Vou pegar E vou colocar lá fora Em dois segundos Eu quero que essa Que ele apareça Coloquei ele aqui Lembre-se sempre Lembre-se sempre De colocar as suas linhas De guia Que aí você não se perde Então você para certinho Na onde você quer Tá Olha lá Não identificou Ele vai ficar paradinho lá E tá tudo movimentando Tudo bacana Tudo buriado Chegamos aqui no ajustes Como é pesquisa de cores O Photoshop Já preenche ele Com 15 segundos Certinho Beleza galera Bom Então esse aqui Já foi o primeiro passo O segundo passo Para deixar ainda mais profissional O seu flyer Para deixar ele mais bonito Eu sugiro que você coloque Algum efeito de luz Né Algum efeito de luz E para isso A gente pode utilizar aqui O Youtube mesmo Né Basta você pesquisar aí Overlay Lake Light Que meu inglês é bem É inglês bem Pais zobedos Pais aí Só pesquisar aí Ó Lake Light Bonito pra caramba Né E aqui vai te O Youtube vai te dar Vários videozinhos Que você pode utilizar Tranquilamente Tá Nos seus Nos seus flyer animados Aí Vamos escolher um aqui ó Por exemplo Temos esse Tá Eu vou Copiar o endereço do link Vou vir aqui Eu sempre gosto De utilizar o Save From Tá Utilizo o Save From Para baixar o vídeo Já estou familiarizado com ele Vou colar O link aqui Vou clicar em baixar Baixou aqui o Golden A gente vai vir Vai arrastar ele pra cá E vai jogar No nosso flyer Normal Vai demorar um pouquinho Né Beleza Vou cobrir todo O nosso flyer E vou colocar aqui Por exemplo Esse vídeo Esse vídeo galera Ele tem aqui Mais ou menos Um minuto Mais ou menos Não Mais pra mais Então vou arrastar ele Até os nossos 15 segundos Pra não ficar E ele tá cobrindo Todo o nosso flyer Certo Como o fundo dele Tá escuro E as luzes São claras A gente vai utilizar A camada Subexposição Linear Ou seja Tudo que é Preto some Digamos E o branco Prevalece Então a gente vai pegar E ó Acompanhando aqui com vocês Vai ficar Transmitindo essas luzes Durante o O nosso flyer Felipe Se eu quiser fazer Essa Esse elemento Atenuar E rotacionar Eu consigo? Sim Basta você clicar aqui E você colocar Porque aí ó Ele vai aparecer também Gradativamente Eu não gostei muito Desse negócio já Rodando sem o O A foto aparecer Ó Felipe Essas luzes eu tô achando Muito forte Como que a gente faz Pra diminuir? Clica nela E tira Preencher O preenchimento dela Aqui Deixa 70 Vamos ver Ó Agora já ficou legal Beleza galera E aí você pode Colocar a música Que você quiser Tá? É bem simples A gente vai clicar aqui ó Tem um ícone Musical Digamos Vamos clicar Adicionar áudio E aí você pode Adicionar até O próprio vídeo Tá? Se você não tiver Ah eu não tenho a música É em MP3 Eu tenho só O MP4 dela Você só Clica no vídeo E aí o Photoshop Já vai colocar A música pra você Vamos ver como que ficou Beleza? E aí a gente só tem que Recortar Né? A música Aqui você pode Escutar a música Ver a parte que você Acha Mais bacana Pra colocar Tá? Ó Então selecionei Vou apertar aqui Na tesoura Vou deletar a parte Que eu não quero Vou jogar aqui Com 15 segundos Né? E aí A gente recorta Também a música Clicou na tesoura Recortou Deletou a parte Que você não quer Se você clicar Invertido Aqui ó A gente tem Aparecimento Gradual Que é quando a música Começa baixinha E vai Ficando alta E aqui a gente tem O desaparecimento Que é Quando vai chegando O final Ela vai abaixando Então vou colocar aqui ó No finalzinho Ela vai abaixando E vamos ver se Ó O finalzinho Ela já Beleza E aí pra gente Renderizar esse vídeo É muito simples A gente vai clicar Em arquivos Vamos em exportar Vamos em Aplicar Renderização Em vídeo E aqui a gente tem O nome A gente seleciona A pasta Que a gente quer Aqui a gente não mexe Formato Eu não mexo nada E a gente só pode mexer Eu só Geralmente eu só mexo Em predefinição Se você quer em alta qualidade Você coloca aqui Alta qualidade Só que lembre-se Que quanto maior For a qualidade Mais tempo vai demorar Pra renderizar Nesse caso aqui Eu vou colocar A qualidade média Que pra mim já tá suficiente E vou aplicar A renderização E esse Fire Emado Ficou assim Vem 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 Legenda Adriana Zanotto